A década de 60 na história do rock foi marcada pelas suas descobertas. Muitos subgêneros nasceram nessa década, principalmente no seu final, que foi marcada pelas descobertas e experimentações de bandas como Beatles, The Doors, Holystones e Credence. Mas a década não se resume apenas nessas bandas, claro que não. E nesse vídeo eu me desafiei para falar do ano de 1961, onde o rock ainda iria vivenciar diversas evoluções na sua forma de compor, gravar e se apresentar. Um ano movimentado pelo rockabilly, jazz, blues e afins. Bom, vamos viajar há mais de 60 anos atrás e saber como foi o ano de 1961 na história da música e não só do rock. Salve galera! Aqui quem vos fala é Pablo Sato e antes de continuar, quero realizar dois avisos. O primeiro recado é o clichê de sempre. Meu, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. E isso ajuda demais esse nosso trampo. Além disso, eu quero pedir para vocês, por gentileza, curtir esse vídeo, deixe o seu like e também o seu comentário. Também convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais, está linkado aqui na descrição. Agora, o segundo recado é uma indicação de uma banda de heavy metal sueca, chamada Hellbound. Hellbound foi formada em 2011. Olha, detalhe, eu não sei se falei o nome da banda certo, já que é sueca, tá? Bom, enfim, eles fazem uma mistura de heavy metal, groove e metal industrial. Bom, se você achou curioso ou se curtiu o pequeno trecho que eu coloquei aí para vocês verem, então, já sabe, né? É aquela história de sempre. Dá uma olhada nas redes sociais da banda e também em seu conteúdo lá no Spotify, Deezer e outras plataformas de stream, beleza? É isso galera, reforçando novamente. Apoie o cenário underground, o rock vive nele. Agora sim, chega de enrolar. Prepare o santo graal, fique tranquis e vamos nessa. Seguindo a tradição de falar primeiro dos acontecimentos do ano tema desse vídeo, conforme os moldes do vídeo anterior, que foi do ano de 1980, e por falar nisso, recomendo muito você assistir esse vídeo, caso ainda não viu. O ano de 1961 foi marcado pelo início da corrida espacial, protagonizado entre Estados Unidos e União Soviética. E por conta disso, temos o primeiro humano a ir ao espaço, que foi o russo Yuri Gagarin. Também não sei se falei o nome desse cara certo, mas fica a menção. Mas, e por falar em corrida espacial, foi um dos episódios da tal famosa Guerra Fria. Foi nesse ano em que começou a ser erguido o Muro de Berlim, apelidado também de Muro da Vergonha. Ah, e também temos John Kennedy, que assume a presidência dos Estados Unidos naquele ano. Enquanto isso, os americanos cortaram as relações com Cuba, após dois anos em que Fidel Castro assumiu a ilha. Enquanto isso, no Brasil, Jânio Quadros renuncia à presidência, dando lugar a João Goulart. Para vocês verem, né, que aqui no Brasil não é pra amadores. O gênero do rock estava nos seus primeiros anos, ainda iria se popularizar pelo mundo. No Brasil não foi diferente, e tivemos poucas aquisições por aqui. O que vale a citação é sobre o primeiro disco do Roberto Carlos chamado Louco por Você. Um disco que foi um fracasso de venda, com um pouco mais de 3 mil cópias vendidas. O próprio Roberto Carlos odiou a gravação do disco e solicitou a retirada das prateleiras. O mesmo ignora totalmente a existência desse disco, se tornando um dos itens mais raros e caros hoje em dia. Enquanto Roberto Carlos ainda iria se aventurar no rock em seus lançamentos da década de 60, a cantora Elis Regina lançou Viva a Brotolândia, com pegadas de rockabilly e com uma baita influência da Silly Campelo. Já quero adiantar pra vocês que vou citar discos de blues e jazz, por exemplo, que de certa forma tem uma pegada rock ou que influenciou o gênero. Um dos exemplos é o disco de estreia da cantora Eta James, o Eight Last, com pegadas de blues. Já no jazz, temos três discos lançados pelo saxofonista lendário John Contrany, que após o ano de 1961 consolidou sua carreira de vez. Outro que consolidou sua carreira musical foi o cantor e ator Frank Sinatra lançando cinco discos no ano de 1961. E tem uma explicação pra isso. Frank Sinatra era o intérprete das canções e não o compositor, assim como foi com Elvis Presley. E também, os filmes que ele fazia, ele lançava também a trilha sonora, fazendo parte de sua discografia. Por falar em Elvis Presley, o próprio lançou o disco Summiting Forever Body. O cantor e guitarrista Roy Orbison fez sua estreia na carreira com o disco Roy Orbison 8 The Rock Hose, um rockabilly de primeira. Após sua estreia, no mesmo ano, o Roy Orbison lançou o seu segundo disco, o Lonely and Blue, consolidando sua carreira e sendo considerado um dos pioneiros do rock. Mais um dos expoentes do rock que agraciaram com um disco nesse ano foi o próprio Johnny Cash, com o disco No Harry's Johnny Cash. Bom, mesmo não sendo considerado rock, o James Brawl lançou dois discos nesse ano. E vale sim a citação, pois o mestre influenciou indiretamente o gênero. Pois é, galera, eu sei que foi poucas citações no ano de 1961. Eu citei alguns discos de rock e outros discos que, de certa forma, influenciou o gênero. Pois é, e quem diria, 60 anos atrás, ninguém imaginaria que a música em geral, em especial o rock, ganharia diversos gêneros e, dentro dele, o próprio heavy metal. Em um ano que começou praticamente com duas pautas. Ou você dança curtindo um bom baile de rockabilly e jazz, ou você se emociona com músicas românticas do gospel e blues. Conforme eu falei dos acontecimentos de 1961, tudo se baseou na Guerra Fria. Essa que seria um dos principais assuntos para surgir bandas que iria abordar músicas de protestos e outros temas. Então é isso, galera. Esse foi o segundo episódio dessa série, onde falamos de um ano específico. Deixe nos comentários qual ano você gostaria de ver aqui no canal, assim como outras sugestões de vídeos. Novamente, quero reforçar para se inscrever neste canal. Deixe o like para fortalecer o vídeo na plataforma e compartilhe para espalhar a santa palavra do rock. Eu vou ficando por aqui, falou e até breve! Deixe o like para fortalecer o vídeo na plataforma e compartilhe para espalhar a santa palavra do rock. Deixe o like para fortalecer o vídeo na plataforma e compartilhe para espalhar a santa palavra do rock. Deixe o like para fortalecer o vídeo na plataforma e compartilhe para espalhar a santa palavra do rock. Deixe o like para fortalecer o vídeo na plataforma e compartilhe para espalhar a santa palavra do rock.